Bom, nesse momento nós estamos aqui no interior da coluna penal e tomamos conhecimento e está havendo um pequeno probleminha aqui, olha. O reforço policial está sendo levado agora, Gilmar. Vamos acompanhar aqui o pessoal aqui, olha. O que foi que aconteceu mais ou menos aqui? O que é que está acontecendo? Não estou sabendo nada. Estou entrando para o serviço agora, não estou sabendo nada. Está entrando agora? Olha aqui, o policial está abrindo aqui uma das celas aqui e é que dá o pavilhão para o que? O pavilhão? Provisório. Aqui é o pavilhão dos presos provisórios. Vários policiais estão entrando nesse momento, inclusive de arma na mão aqui, olha. Olha aí, de arma na mão aqui, olha. Está mandando todo mundo afastar. Vamos saber o que é que está acontecendo aqui. Cabo Santos. O crime fez daqui? Inclusive, aqui foi onde aconteceu o crime aqui. Olha aí. Olha aí, todos os presos aqui. Olha só, está aqui um preso aqui. Ele está aí, é esse menino aí. Eu pedi para ir comprar um negócio aqui na enfermaria. Pedi para ir comprar um negócio aqui na enfermaria. Está sangrando muito aqui, ele está sangrando. Parece que foi uma pancara na cabeça. Foi na cabeça? Foi na cabeça que você sofreu a pancara? Eu não estava passando ferro para ninguém. O que é isso, rapaz? Aí vem para o senhor, eu cheguei a gargir. É mentira dele. Por que foi que tentaram me matar? Não tentaram me matar não, foi briga mesmo. Só briga? Foi aqui na cabeça, foi? Olha só a pancara. Com o que foi que ele deu essa pancada? Não sei o que foi com o pau não, não sei o que foi não. Não sei o que foi com o pau. Ou foi se a cabeça pegou na pedra. E aí, ele é seu inimigo ou não? Como é o nome dele? Ele é meu inimigo, sim. Por que é o nome dele, meu neném? Como é o nome dele, sim. Esse cara é de pé, eu não sei o nome dele, não. Sabe o que não é o nome dele, não? Se eu pegar ele, onde eu pegar ele, também eu desconto minhas pancadas. Todos os dois estão sendo levados. Ricardo, o que foi que ele tentou contra você, meu velho? O que foi que ele fez contra você? Ele tentou passar um ferro para a galeria. O que você fala é estilete, né? Estilete. Passou para a galeria e eu recrimei com ele sobre o avião, que não podia. Para não evitar a confusão com a gente da cela, que tudo o que acontece aqui, a cela responde. Eu recrimei com ele para só me ver e enfiar a mão na minha cara. Porque eu sou um homem. Peguei e espanquei. O seu nome é? Silvão é da Silva Santos. Aí você acha que ele estava tentando prejudicar vocês, passando o ferro para vocês? Prejudica. A direção mesmo se pegar, todos nós é ocupados. Cadê o ferro? Você não sabe cadê o ferro, não? Não, não, não. Ele deve saber que ele passou. Você estava com ferro, meu neném? Você estava com ferro? Oi, eu estava bom. Deixa eu falar aqui. Eu peguei o rapaz aqui da enfermaria, aqui. Mandou ir comprar uns negócios aqui para ele. O que tem negócio? Ovos para ele comer. Então eu fui fazer o avião pelo buraco que tem aí. Um buraco no palatório dele. Aí ele foi e disse que não queria ninguém fazendo avião no palatório dele, né? Que tem um buraco lá e ele faz avião aí de comprar tudo. Certo? Ele pensou que era um ferro? Aí ele foi pensando que eu tinha ido passar ferro para a galeria, fata. Que eu não ia passar ferro para a galeria, não. Fui comprar ovo para o menino aqui, que aí não tinha. Eu fui comprar aqui. Aí ele foi e disse que eu estava passando ferro para o buraco quando eu estava passando ferro para ninguém aí. Você vai ser medicado agora? Vai ser levado para o hospital para ser medicado? Eu estou com a minha cabeça aqui arrombada aqui. Mostra aqui, mostra aqui a sua cabeça aqui. Vamos mostrar aqui mais uma vez aqui, Gilmar. Olha só ele. É muito sangue aqui. Ele está com a cabeça ferida aqui. A felicidade é que não houve morte, não é? Pela sorte danada. O Cabo Santos está aqui no momento. Cabo, o agressor vai ser levado agora para a presença da direção e ele vai ser levado para o médico? É, com certeza. Ele vai ser conduzido à direção também. Lá o vice-diretor, o subtenente Rubens, ele irá providenciar a ida dele até o hospital Santa Catarina, o hospital mais próximo. Quer dizer que, de qualquer forma, ele vai ser medicado, o todinho vai ser preparado, enquanto que o outro vai ter que pagar com castigo? Com certeza, com certeza. Na medida que o interno começa a infligir as leis do presídio, ele paga a pena no castigo. Tá bom, tá aí. A polícia foi acionada, a segurança, carcereiros, todos aqui que trabalham na segurança interna da penitenciária, todos eles foram acionados de imediato. São muitos os presos, inclusive numa hora em que muitos presos estavam no banho do sol. Tá aí, o neném vai ser levado agora para o Santa Catarina. Ele está sangrando muito na cabeça. É mais um flagrante que é exclusivo da nossa reportagem. Aqui é que é exclusividade, viu? Você que está assistindo o patrulha. Tá aí. Infelizmente, essa é a situação. O Cabo Santos está levando ele agora mesmo para ser medicado, enquanto que o outro, o agressor... Como é o nome do outro? Como é teu nome? Silvana Silva Santos. E quanto faz tempo que você está aqui, Silvana? Faz 10, meia. Sou do assalto do professor aí. Ah, você é do assalto lá do professor, lá do Candelária, né? É. Exatamente. Não foi nem julgado ainda, né, Silvana? Não, não. Estou provisório o tempo todo. Provisório. Aqui é a cela, inclusive, dos provisórios. Olha aí. Os dois, nesse momento, vão ser levados. Por sorte, não aconteceu uma coisa pior aqui dentro? Mas esse é o clima, né, na marca da exclusividade. Jota Gomes, aqui do interior da Penitenciária Central, doutor João Chaves, com as imagens de Gilmar Amador e a participação técnica de Genésio Pitanga, dizendo que a verdade está no ar e eu estou sempre ao lado dela. Isso doa a quem doer. E aí E aí E aí